Eu confesso que eu estou emocionado, eu estou emocionado, eu vou até beber uma água Botar um salzinho O que vocês vão ver agora é inédito no YouTube brasileiro Inédito no ramo arguilístico Eu não tenho palavras para descrever o que a gente vai fazer agora E vocês vão ter a honra de acompanhar isso com a gente O que vai acontecer nessa nova era? Nesse novo quadro, dessa coisa maravilhosa que a gente vai mostrar aqui para vocês Está começando agora o desafio arguilístico Não sei se vai ser esse o nome, vocês não estão lendo o nome aí embaixo Não sei o que será desse vídeo Eu confesso, eu estou realmente, falta ar para conseguir falar disso com vocês Porque vai ser uma coisa maravilhosa Acompanhem aí com a gente Voltamos aqui, vou explicar melhor o que está acontecendo, o que está por vir Nesse novo quadro, um quadro de desafio, de brincadeiras, de realmente coisas engraçadas Que fogem um pouco daquela questão de passar informação, de review, de algo um pouco mais sério Aquele papo sério de essência Aqui a gente vai realmente tentar trazer algo divertido para a gente e para vocês E escolhemos para começar esse quadro um desafio que vocês já devem conhecer aí da TV brasileira Se não você conhece pelo Youtube, dependendo da sua idade É uma brincadeira que consiste em o participante colocar um fone de ouvido, uma música muito alta E eu vou oferecer duas coisas para ele Vai começar com uma coisa, eu vou escolher um objeto inicial E ele vai dizer, vou perguntá-lo se ele quer trocar esse objeto por outro objeto Bernardo Eu vou estar aqui atrás, ele não vai ver, ele provavelmente já viu Mas eu vou começar com uma essência Vou mostrar outra Bernardo, você gostaria de trocar a Tamo Junto da Zomo por Zomo Blueberry Mint? Sim Ele trocou, acabou de trocar a Tamo Junto por Zomo Blueberry Mint E é assim que vai funcionar, eu vou dar duas opções de essência E ele vai trocar, e assim por diante A gente vai acabar com um mix Esse mix vai conter três essências Primeira rodada de troca, vão ter três trocas Você quer trocar tal por tal? Trocou Você quer trocar Blueberry por... Splash Cola Não Você quer trocar Blueberry por Zomo Hungria? Sim Ficou a Zomo Hungria E assim escolhemos a primeira essência do mix que o Bernardo vai fumar Fazemos isso três vezes Ao final nós vamos ter três essências para o mix Ele está passando aí nos takes as essências que estarão sendo utilizadas para fazer esse quadro E no final nós vamos ver se o Bernardo foi inteligente Se ele conseguiu fazer um mix topping ou um mix muito ruim Lembrando que vai ter aqui essências que a gente gosta muito E essências que estão aqui em casa Quase cheias Muito tempo sem ninguém fumar Isso daqui também vai ajudar eu a estar gastando um pouco das minhas essências que eu não fumo É isso gente Acompanha aí o quadro O primeiro que vai fazer vai ser o Bernardo Depois dependendo do tamanho do vídeo A gente coloca um mix meu também Eu uso qualquer coisa deixa para outro vídeo A parte 2 E é isso Acompanhe com nós Bom Como eu falei Vamos começar O Bernardo vai colocar uma música E a partir do momento que ele colocar Eu vou oferecer duas essências para ele Nosso ajudante vai dar um okzinho Ele vai dizer sim ou não E assim ele vai fazer a troca ou não das essências Já pode começar Bernardo Você gostaria de trocar Stronghead da ZOM Por Three Angels da Dahlia? Sim Bernardo Você gostaria de trocar Three Angels por Le Blanc da ZOM Não Você gostaria de trocar Three Angels por ZOM No Alpha J Sim A cara não foi muito boa Bom Bernardo trocou Three Angels da ZOM por ZOM No Alpha J Não E esse é o primeiro É o primeiro A primeira essência Do mix Não, agora vai vir alfajor e só coisa cítrica Eu tô sentindo isso já Diga Bernardo, você gostaria de trocar Chambra Fil da Masaya Por Zomo MC Gui? Sim Você gostaria de trocar Zomo MC Gui Por Zomo Splash Cola? Não Você gostaria de trocar Zomo MC Gui Por Zomo Tasmania Lipos? Sim Você acaba de trocar Zomo MC Gui Por Zomo Tasmania Lipos Que isso, mano Vamos para nosso Pariu Bernardo, você gostaria de trocar Zomo Blueberry Mint Por Zomo Alemanes? Não Vem Suiza Alps Vem Suiza Alps Você gostaria de trocar Blueberry Mint por Zomo Suiza Alps? Sim Você gostaria de trocar Zomo Suiza Alps por Ate Amazônia? Não Zomo Suiza Alps Yes Caralho Vocês verem como o som estava? E aí Bernardo, o que você achou do seu mix? Uma merda Eu podia ter escolhido muito melhor Na primeira ali Ter deixado os Three Angels Mas Você teve aqui Three Angels Você trocou isso daqui por MC Gui Mas isso daqui poderia ter sido Ate Amazônia Amém Agora eu vou alô pra ele Entendeu? Primeira rodada Roberto Jurema Você troca Passion Blend da Nay Maracujá Por Le Bleu da Zomo? Sim Pegando leve Pegando leve Você vai querer trocar a sua Le Bleu da Zomo Por uma Strong Red Ou vai querer ficar com ela Ou vai querer ficar com ela? Não Agora Pra finalizar Você vai querer continuar com a Le Bleu Ou vai querer trocar ela por uma Chambra Phil Que é um limão da Masaya? Não Já foi? Já Foi a última? Foi três? Sim Então essa última Bora ver minha essência Bom Na primeira Você poderia ter ficado com a Passion Blend da Nay Ou ter escolhido a Le Bleu Nossa Você escolheu a Le Bleu Aham E depois você manteve com ela Então sua primeira essência é a Le Bleu da Zomo Ai nossa Eu odeio essa essência Eu odeio Eu odeio Primeira essência Eu odeio Eu odeio Le Bleu Eu odeio Le Bleu Ela Quem não sabe Eu não sei nem dizer o que é Tem uma canela É tipo um croissantzinho doce Um bagulho ruim Para que essa aí você coloca aqui Ah é Não segue Para isso Que essa daqui é a linha da Zomo Gente Que ela lançou da Copa do Mundo Ai tem Le Blanc Que é França Tem Brasil Tem Alemanha Tem Slovenia Robert Vem Chegou Ok então E aí Já foi? Não Calma aí Que agora você pode ou ficar com o Zomo Hungria Que é a nova linha da Zomo Que é Stars Ou você pode trocar pela Mr. Pepper da Masai Que é uma canela Enfim Sim Continuar a alopração Você vai querer continuar com o Mr. Pepper Ou vai querer trocar pela Splash Cola da Zomo Sim Vai querer ficar com a Splash Cola da Zomo Ou a Strong Mint da Zomo Sim Então Você podia ter ficado com a Mr. Pepper Da Masai Troquei por quê? Trocou pela Strong Mint da Zomo Ah Suave Terceira e última rodada Gente Agora vamos ver se o mix dele ou vai ficar bom Ou vai ficar ruim Então vamos lá Bom Você pode ficar com a Three Angels da Dahlia Ou uma outra linha Copa do Mundo Que você odeia também Que é a Alemanha da Zomo Sim Você vai querer continuar com a Zomo na Alemanha Ou vai querer partir para uma Vanilla da Start Now Sim Você quer trocar a sua Vanilla Ou trocar por uma Chandra Filho Não Vanilla da Start Now Ah, eu acho que meu mix vai ficar doce, muito doce Tá friozinho, então talvez Mas o do B tá bem mais estranho, creio eu Então Não, o meu tá horroroso Vamos montar os hostes e a gente volta fumando Bom Vamos começar falando do meu O meu é o que eu esperava É um mix doce Que não tô conseguindo sentir de jeito nenhum Eu coloquei um terço, um terço, um terço Não tô conseguindo sentir a menta Eu acho que ela tá dando só uma quebrada assim no doce Mas nada gelado Mas dá pra sentir bastante a parte da baunilha Eu só sinto baunilha A baunilha realmente roubou todo o mix Todo, completamente Não tem nada além da baunilha da Start Now aqui pra mim Eu já rotacionei o carvão Pra ver se conseguiria pegar outros gostos No retro gosto, na verdade Retro gosto é o gosto quando a gente solta a fumaça Eu consigo sentir o Leblanc Que ele é um pouco mais forte do que a baunilha Na puxada realmente só sinto a baunilha Mas foram recensos que casaram muito bem E a Strong Mint tá vindo pra dar uma quebrada E o seu, Bernardo? O meu, achei que ia ficar muito ruim Mas eu me sorprendi Ficou bom Assim, não ficou aquele uau Mas ficou bom, eu gostei Mas eu sinto, né? No retro gosto Eu sinto muito a goiaba da Tasmânia Liptus E um pouquinho da Swiss Alps Eu fiz a mesma coisa que ele Um terço, um terço, um terço E eu não tô sentindo o gelado da Swiss Alps Mas eu consigo sentir a presença dela Ficou muito marcante a goiaba da Tasmânia Liptus E alfajol eu quase não sinto Quase não sinto O do Bernardo é interessante Porque era pra ser um mix bem gelado Porque tem o eucalipto da Tasmânia E a Swiss Alps na essência é muito gelado Só que eu não tô conseguindo sentir gelado Não tá quente Quente que a gente fala Só fumando pra saber Quando você fuma aquela baunilha Aquele chocolate, aquele café São essências quentes Resumindo Num dia quente, um dia torrando Meio dia aqui em Brasília Eu conseguiria fumar isso daqui Sem morrer Então não tá um mix quente Mas não tá aquele gelado Pegando na garganta Não consigo sentir mentol Não tá ficando na boca Deixa a boca levemente gelada Leve, leve, muito leve Refrescante Realmente no retrogosto é goiaba É só goiaba no retrogosto Só goiaba O que é muito estranho Muito estranho Porque o alfajor é uma essência Pegada Ela tem um gosto forte Ela era pra ficar Era pra estar presente Mas eu não senti isso No do jurema Eu consigo sentir bastante a Leblanc Ela tá bem presente Já não consigo sentir tanto É, tanto, tanto Não dá Mas tipo assim Você consegue No retrogosto Você consegue dizer Tem o Leblanc E tem a Strong Mint A Vanilla Não se senti nem cócegas Mas já eu sinto bastante A Vanilla No meu Eu sinto bastante Acho que o Bernardo A gente No gosto do dele A gente tá mais contornando Mas no meu não tanto Eu sinto bastante A Vanilla E não consigo sentir esse Não consigo sentir Eu acho Que a produção Eu podia experimentar Que lindo Vai dar seu veredito Eu tô ocupada Vem aqui Não, daí é uma É, pela cara da produção Ela odiou Odiei Odiei Nossa Nossa, esse aqui é o que mesmo? É Vanilla Leblanc E Strong Mint Só a Vanilla Só a Vanilla Prova aqui Agora prova aqui Ficou melhor Ficou gostosinho Bem boa isso daqui Na real Dá pra fumar de boa Tipo Vem roler Bem boa É, então Como vocês puderam ver Então o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Deixem seu like Se inscrevam Ativam um sininho Aquela porra toda Pra gente se sentir mais youtuber E dar aquela fortalecida Que É Né A gente faz porque a gente também gosta Engraçado Mas tem todo Um rolê aqui De produzir as paradas A gente tá tentando Se fosse só pra gente A gente não tentaria Essa produção toda Então a gente espera Que vocês gostem também E É isso Como no último vídeo Vem pro Nagas Vem 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 pro Nagas Vem Tchau Vem pro Nagas Vem pro Nagas